Quando dizes que és casada, que és honesta, que és amada, riam-me com ironia. O meu riso é de tristeza, o meu riso é da certeza, de que não tens alegria. Já disseram que eu não presto, e nem dizes que eu não protesto, pois a pior já disseram. Se eu agora te percibo, quero apenas como amigo, dar-te o que nunca te será. Com um amor sem falsidade, é toda a minha vontade, aliviar teu desterro. Por um outro me trocaste, e depois que te enganaste, não confessas o teu erro. Se prefere, sou matita, torturada e constrangida, fica com o teu preferido. Mas não digas que eu não presto, pois existe um desonesto, não sou eu a teu marido. Mas não digas que eu não presto, pois existe um desonesto, não sou eu a teu marido.